É comum se sentir ansioso em diversas situações cotidianas, como na expectativa para algum encontro, na preparação de um trabalho importante ou no recebimento de alguma notícia. Entretanto, quando isso se torna frequente ao ponto de dificultar tarefas diárias, a ansiedade deixa de ser uma característica para se tornar um transtorno. Hoje eu vou te passar 5 dicas de como vencer a ansiedade e trabalhar melhor o seu cérebro para lidar com as suas emoções. Olá, meu nome é Renata Cristina e você está na jornada Cérebro em Foco para aprender muito mais sobre a biologia do seu cérebro e dominar o seu futuro. Então, vem comigo! Dica número 1. Desvie a atenção dos sintomas. Um dos principais motivos para que a crise de ansiedade se torne ainda mais intensa é começar a se preocupar ao pensar nos sintomas que estão surgindo. A dor no peito, que pode parecer até um infarto, isso vai gerando ainda muito mais medo, acelerando o seu coração e aumentando a intensidade. É fundamental desviar a atenção dos sintomas e focar em uma atividade específica, como controle da respiração. Então, respire fundo e pare e pare a prestar atenção nesse processo. Vai te ajudar e muito! Dica número 2. Diminua o ritmo da respiração assistindo o seu peito subindo e descendo, porque isso pode melhorar muito. Então, pare de respirar rápido, porque isso vai evitar a hiperventilação. Então, o processo de inspirar e expirar vai diminuir o estresse e fornecer mais oxigênio para o cérebro, aumentando a sua concentração. Isso diminui a sensação de asfixia e a incapacidade de respirar. Então, quando notar que uma crise se aproximou, segure a respiração, coloque uma mão sobre a barriga e a outra sobre o peito e comece a respirar devagar, utilizando o diafragma. Inspire pelo nariz, expire pela boca lentamente. Você deve sentir o abdômen subindo e descendo. Então, mantenha esse ritmo da respiração até sentir relaxamento muscular e clareza de pensamento. Dica número 3. Relaxe os músculos. A tendência imediata de uma pessoa passando por um ataque de ansiedade é de contrair os músculos como uma forma de defesa. Entretanto, essa contração acaba trazendo mais dores e desconforto, intensificando a sensação de peso. Depois que a respiração estiver controlada, procure iniciar o processo de relaxamento muscular. Volte a sua atenção para os músculos, relaxando um por vez, a partir da respiração. Comece com a cabeça, com o pescoço e passe para as áreas mais afetadas pelo estresse, como o maxilar, a boca, a nuca e os ombros. Dica número 4. Se distraia. Outra atividade comum durante a crise é passar um turbilhão de pensamentos pela cabeça, causando uma sobrecarga emocional e a liberação de neurohormônios do estresse. A adrenalina e o cortisol. A descarga de adrenalina desperta no nosso sistema nervoso e o deixa em alerta. A saída para isso é diminuir o ritmo dos seus pensamentos, criando distrações externas a ele. Se estiver com alguém conhecido, tente começar uma conversa, prestar atenção somente nele e na sua história. Isso vai te fazer muito bem. Se estiver sozinho, conte de 1 a 10 repetidas vezes. E se você cantar uma canção também, recitar uma história, fazer uma oração, fazer listas das suas atividades que te inspirem, isso vai tirar a sua cabeça do problema. Dica número 5. Use a sua imaginação guiada. Pense em um lugar que você se sinta em paz e relaxado. Enquanto pensa nesse lugar, continue adicionando detalhes à cena. Ouça uma música que te leve a se concentrar mais. Foque toda a sua mente no campo da imaginação. Esse tipo de atividade é muito eficiente para desligar a mente dos sintomas da ansiedade e acalma a sua respiração. Assista vídeo de lugares que você sempre sonhou estar. Flua nos sons e nas cores daquele lugar e deixe a sua mente relaxar. Então, claro que essas são dicas para você acalmando, deixando o seu cérebro entender quem realmente você é. Enxergar a sua identidade, porque a ansiedade ela cega. Para você que assistiu até aqui, eu vou deixar especialmente para você uma dica bônus muito importante. Não dependa da opinião alheia. Você é único e tem as suas próprias habilidades, sonhos e capacidade de desenhar o seu futuro. Não acredite que hoje, a partir do momento que você viu esse vídeo, algo já está mudando dentro de você. E vai fazer você entender que com o tempo você vai enxergar o seu propósito. Porque é a falta de propósito que faz você sentir toda essa ansiedade. Então, saiba quem você é. Quem você nasceu para ser. Porque você nasceu para vencer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e não esquece de se inscrever aqui abaixo para receber conteúdos que vão te trazer a real identidade e o seu propósito em tudo o que for fazer, treinando o seu cérebro para isso. Se você se interessa por esse tipo de assunto e quer saber mais sobre como ativar todo o potencial do seu cérebro, eu vou deixar aqui um link para você entender mais sobre esse assunto, tá bom? Eu quero saber agora nos comentários a sua opinião. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!